Qualquer empreendedor de hoje, em sã consciência, sabe da importância de se produzir vídeos para divulgar sua marca, produto ou serviço. Inclusive, já citamos muitas pesquisas aqui em outros vídeos e textos do nosso blog. Se você chegou até aqui, é porque também deve saber disso, não é mesmo? Vídeos institucionais e vídeos em geral são uma tendência em alta no marketing. Não são mais um luxo que apenas grandes empresas podem pagar. E ainda bem, né gente? Porque o vídeo está mais popular e mais acessível também. Então, temos uma boa e uma má notícia. Vamos à primeira boa. As produtoras de vídeo que são empresas especializadas em produção audiovisual, ou seja, todo o processo para entregar seu vídeo prontinho, estão se multiplicando por aí. Mais oferta, mais concorrência, mais opções para todos os gostos e bolsos. Hoje em dia, muitas produtoras pequenas conseguem entregar um excelente trabalho com excelente custo-benefício. E a má notícia é que ter muita opção não facilita muitas coisas. Por quê? Pode ser um pouco difícil saber qual produtora é a melhor para o seu caso. E além disso, tem muita gente se aventurando a fazer vídeos mesmo sem capacidade técnica ou conhecimento estratégico para isso. E se você acabar contratando um deles, pode comprometer sua marca em um vídeo de qualidade duvidosa. Então, como identificar uma boa produtora de vídeo? Não escolha pelo preço. Assim como o barato pode sair caro, pois um vídeo de má qualidade é um tiro no pé. Nem sempre o mais caro vai garantir a melhor qualidade. Então, além de avaliar o custo de produção do vídeo, o que é importante? Primeiro, analise o portfólio da produtora, ou seja, trabalhos anteriores que a equipe já produziu. Veja essa qualidade e o estilo vão lhe agradar. Segundo, verifique se possui todo equipamento necessário para a produção de vídeos. Lembre-se, isso depende também de que tipo de vídeo você vai precisar. Por exemplo, para live streaming, transmissão ao vivo, é preciso um equipamento especializado. Terceiro, concentre-se em analisar se a equipe, mesmo que seja enxuta, entrega o que promete. Uma produtora com uma equipe grande nem sempre é a melhor pedida, porque quanto mais funcionários, maior o custo. E isso será repassado para o seu orçamento. Muitas vezes, menos é mais. Quarto, observe se há preocupação com cronograma e organização dos orçamentos e atendimentos iniciais. Atrasos e desorganização podem gerar dores de cabeça no futuro. Quinto, é muito importante ter uma estratégia mais ampla para seus vídeos, visando o tipo certo para a audiência que lhe interessa, divulgados nos locais adequados. Essa estratégia tem de vir antes e definir toda a produção. Ela costuma ser realizada por uma agência publicitária. Entretanto, se a sua empresa é pequena e contratar uma agência não estava no script, a dica é procurar uma produtora que tenha visão estratégica e de marketing. As tradicionais são focadas em executar o vídeo em si, mas podem esquecer que a intenção é fechar vendas. No fim das contas, você não quer apenas um vídeo bonito, não é mesmo? Mas resultados e soluções. Se você perceber que a produtora não tem essa pegada estratégica, tente achar outra. Sexto, se você não tiver clareza do tipo de vídeo que precisa produzir ou não tiver um roteiro pronto, ou uma ideia exata do que quer, a dica acima se torna ainda mais importante. Então, não erre nessa escolha. As conversas com uma agência ou uma produtora que ajude a traçar as estratégias e o marketing vão beneficiar e muito o seu negócio. Por fim, a última dica. Com a internet e o advento do trabalho remoto, você nem sempre precisa contratar uma produtora de vídeo sediada na mesma cidade ou país da sua empresa. Dependendo do trabalho, é possível produzir à distância. Assim, seu leque de possibilidades se amplia.